Nesse dia tão importante para a Santa Catarina, vou cumprir, senhor presidente, e vou atender ao seu pedido e vou deixar de ler parte do meu relatório, mas peço desde já, requeiro desde já, a juntada de forma integral aos autos do presente processo. Mas vou partir para a leitura, senhor presidente e senhoras e senhores jogadores. Da parte final dos meus comentários, destarte milita em favor do governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, no meu entendimento, a ausência de qualquer dado ou fato que demonstre sua participação por ação ou omissão no caso oposto. Ainda que eu faça um esforço, hercúleo, em apurar uma mísera sombra de responsabilidade ou participação comissiva ou omissiva, assim não posso concluir, porque todos os atos, relatórios e decisões firmados por tais órgãos vão diametralmente no sentido oposto. Vivemos sob a égide do Estado Democrático de Direito, no qual reina o primado constitucional da inocência. A culpa deverá ser provada e, no caso, no meu entendimento, não foi. Por fim, não se pode desconsiderar que, embora os crimes de responsabilidade sejam infrações político-administrativas sujeitas a um julgamento de índole política, é imprescindível que exista um substrato jurídico mínimo, legal, correto e justo que viabilize a subsunção aos tipos da Lei 1079, de 1950. O que, sem dúvida, não há, no presente caso, para o representado, sendo tal fato corroborado também pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelo Tribunal de Contas também de Santa Catarina, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, volto aqui a relembrar o voto da iminente relatora deste caso, a desembargadora Rosane Portela Wolf, quando desqualificou todos, praticamente todos os crimes que estão tentando imputar ao governador Carlos Moisés da Silva pelos denunciados, restando um, somente um, o de omissão. Mas quero aqui dizer a vossas excelências que indícios e omissão são muito subjetivos. Mas, será que esse suposto crime de omissão é tão grave, mas é tão grave, que possa levar à cassação de um governador de um Estado? Não posso. Nesse momento em que Santa Catarina vive a sua pior crise sanitária, de uma hora para outra, substituir um governador por causa desse suposto crime de omissão, que eu não reconheço. Em face, então, de tudo isso, mas à vista da flagrante tipicidade das condutas atribuídas ao denunciado, sem indícios mínimos para a configuração da responsabilidade político-administrativa e pela flagrante ausência de prova de sua autoria, e aí, senhor presidente, o senhor disse para todos nós, a declaração de voto pode não ser, não necessariamente. Como o senhor não proibiu, eu vou tomar a liberdade de também declarar o meu voto. Então, e pela flagrante ausência de prova de sua autoria, eu voto pelo arquivamento do processo e a consequente absolvição de Carlos Moisés da Silva. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Na sequência, tem a palavra o desmagador Roberto Lucas Pacheco.